Então hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre essas experiências que a gente teve porque esse é um tema que o Ricardo falou, né, pra gente comentar e eu tenho, tipo assim, muito, muito exemplo de sonho lúcido, assim eu sem exagero, eu tenho, sei lá, uma vez por semana, assim, tenho um sonho desse jeito falam, é, eu vi, né, numa parada, assim, eu não lembro também exatamente qual nível, assim mas dizem que é muito raro uma pessoa ter um sonho lúcido Então eu li sobre isso E eu tenho um monte, assim E é louco porque essa parada de sonho lúcido, se você pesquisar no Google da vida você tem pessoas que, tem, tipo, técnicas que você pratica, assim, durante o dia são uma série de exercícios mentais, praticamente E agora eu lembrei o segundo tema, que foi livre-arbítrio Livre-arbítrio, já foi isso daí? Eu fiquei pensando, cara, já tem que gravar sobre isso e já gravou, entendeu? Enfim, voltando ao raciocínio e aí você meio que faz esse passo a passo durante o dia e você aumenta a tua probabilidade de ter um sonho consciente, um sonho lúcido E é muito louco, assim, porque você meio que faz um procedimento meio, tipo, a origem, tá ligado? Do Inception lá, que você tem que ter um... Um totem Um totem que marca, assim, não, o peso dele aqui quer dizer que eu estou numa realidade e não um sonho Tem isso também pra você fazer durante o dia Você precisa pensar em algo que você sabe que é real, assim Tipo assim, cara, é real quando eu encosto nessa lata gelada É gelado, tá ligado? Tipo, esse é meio que um ponto que você fica, praticamente, não, estou na realidade E é muito louco, assim, porque... Eu até vi que é meio perigoso ter essa parada de sonho lúcido Mas que, tipo, tem esses procedimentos, assim, que você pode executar pra você ter essa brisa, assim É, eu não sei exatamente o ponto de que é perigoso Mas eu já me perdi nessa questão de sonho, assim De você saber, que você falou da origem, né De saber se você tá acordado ou não Porque eu tava uma vez num, tipo assim, num sonho E camadas de sonho mesmo, assim Então eu, às vezes, e isso aconteceu já várias vezes Esse negócio de eu ter várias camadas de sonho Tipo, a origem, assim mesmo De eu tá sonhando, tá acontecendo uma história ali E eu não querer acordar E aí, às vezes, eu acordo Só que daí eu olho e eu... Tipo, eu não tô acordado Eu percebo, assim, não, não tô acordado Então eu vou voltar pra aquele sonho E aí eu durmo no sonho E continua aquele rolê que tava... Lógico, nunca é 100% igual Não, não, é óbvio Né, mas você pega mais ou menos aquele mesmo contexto Do que tava e continua aquele sonho, assim E aí, uma vez, que essa que foi um pouco mais tensa Assim, que eu falei que eu me perdi Que eu fiquei indo e voltando Em mais de uma camada, assim Então eu acordava E eu, putz, eu tô no sonho E daí eu dormia, eu ia de volta E eu acordava e voltava pra uma outra, assim E aí eu acordei e eu tava deitado na minha cama Na minha cama, assim Exatamente, meu cobertor Cenário igual, assim, que tava E aí eu fiquei nessa dúvida Tipo, foram duas vezes que aconteceu isso E isso foi... Essa vez que eu tô contando Foi uma vez mais leve, assim Que daí eu olhei na cama O Ted, que tá aqui, o cachorro Ele dorme na cama comigo ali E aí eu acordei E eu olhei e ele tava, tipo, na porta, assim Dormindo lá E eu falei, não Eu tô dormindo Porque ele tá na cama comigo E eu não sei se era Porque ele dorme colado, assim, comigo Então eu não sei se era Alguma coisa do meu corpo Identificando que ele tava aqui Tipo, uma sensação É, então eu falei Não tô, realmente Eu não tô acordado E aí eu acordei E ele tava na cama comigo Mas era o cenário igual A única diferença era ele Ele foi o Totem O teu Totem, o Ted É, eu percebi isso, assim Dessa foi, ok Mas aí teve uma outra vez também Que rolou disso De eu ficar indo e voltando Pra essas camadas E que aí eu Acordei E eu fiquei, tipo, assim Eu tô acordado Fiquei, sério Você tava meio E nisso a pessoa começa a pensar E fala, não sei Então você tá num sonho É, tipo isso Se você não souber Como que você chegou aqui É porque você tá num sonho Não, eu acho que eu sei Acho que eu sei É, se você fizer uma, né Uma voltando, assim Não, eu tava lá Vim pra cá Eu fui pro centro Sabe, tipo, você fica meio É, daí você faz E daí tem aquela parada Que você falou No outro podcast também De como bugar a pessoa No sonho Cara, isso daí, mano Até hoje eu acho que foi você Tipo, você que esqueceu Que foi você que me falou isso Eu falei num sonho, talvez Nossa, imagina Tipo, eu tive uma visão sobre isso E que realmente Se você retomar essa consciência Durante o sonho E você perguntar pra alguém Que dia é hoje A pessoa vai parar, assim É como se você estivesse num Num show de Truman, assim Que as pessoas têm um roteiro E se seguir fora do roteiro Tipo, meio que O que que eu faço? É, e agora? Não tava no script, tá ligado? E você perguntar o dia Eu não sei se tem alguma coisa a ver Com o fato De que, enfim O sonho é Na verdade Tudo que acontece no sonho É dentro da tua cabeça Tipo, as tuas representações Não existe uma data ali, né? É, e Não, e tipo assim Talvez Porque você saiba Que dia é Se você perguntar que dia é Você automaticamente já sabe Então por isso que a pessoa ali Não responde Porque você já sabe que dia é Não sei se você tá entendendo É, e daí a pessoa Ela fica sem a reação Porque essa pessoa Que tá no seu sonho Na verdade não é uma pessoa Que está no seu sonho É você Como se fosse Representando aquela pessoa Tipo O teu próprio cérebro Tá atuando Em várias pessoas Fazendo as ações Daí a gente faz o caso Que você perguntar Não, é real Você fica interpretando as pessoas Você interpreta todos É muito louco pensar Porque tipo assim Você fala assim Ah, não é Tipo, sei lá Ah, sonhei com você Sonhei que você tava nadando E tipo assim Não é que você estava nadando No meu sonho Eu imaginei, entendeu? Você estava me interpretando Exatamente Não é que você... Nossa Tchau, tchau.